Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu estou aqui para ensinar a vocês como resgatar um código do Playstation 4 aqui da PSN no seu PC ou no seu celular. É isso aí, porque às vezes você não está ali na hora, ou você foi lá na lojinha, como foi lá na Joinville Games, quer resgatar o código na hora ali para ver se tem certeza que ele funciona, para ter certeza que ele não vai dar erro. Você pode fazer isso lá direto da loja, seja no PC, se tiver um notebook, leva lá. Se você tiver um celular também, você pode acessar aqui o site da Playstation e fazer esse resgate na hora. Ou às vezes você está, sei lá, você comprou no trabalho, você ganhou, está em férias e comprou e sabe, quer aproveitar uma promoção aí do Playstation, que nem está tendo aqui agora a promoção de Páscoa ali e tal. E você não está aí com o seu Playstation em mão, você não consegue acessar, você pode ainda aproveitar tudo isso aí direto do seu PC ou do seu celular. Então o que você tem que fazer é entrar nesse site aí, o link vai estar aí na descrição do site, é o site da Playstation Store. Você vai fazer o seu login, vai estar aqui em cima aqui, o botão área de login, eu já estou logado aqui, minha conta do elefantinho. E daí, aí vem a parte difícil, você foi lá, já comprou o código, está com ele nas suas mãos aí, comprou online ou comprou na loja aí, que nem eu falei para você. E daí você vai olhar aqui e pá, tá cara, e como é que eu faço para colocar na minha conta? Aí você vem aqui, olha, não tem nada né cara, você vai vendo, puta merda, cadê mano, só tem jogo, só tem propaganda mano, aí você deve estar lá embaixo, ah vamos ver, deve estar aqui embaixo né. Também não, também não está aqui embaixo, não está aqui embaixo, mas, mas aí que está, é escondido pra caramba isso aqui. E você tem que vir aqui nessa abinha aqui, chamada Gerenciar Conta, está vendo aqui ó, Gerenciar Conta. Quando você clicar nela, você vai esperar, ele vai abrir outra página aí do seu navegador, e ele vai te direcionar para esta página aqui, que vai ter todas as suas informações, aqui eu estou borrando a tela aí para vocês não verem onde eu moro, ele dá o endereço residencial aqui na tela, beleza. Mas aqui do lado direito, do lado esquerdo na verdade, onde interessa, você pode ver que a gente tem várias informações, aqui você vai lendo todas, e tem uma aqui bem bonitinha chamada Resgatar Códigos. Você vai clicar aqui, e você vai esperar dar o load aí com os botõezinhos do Playstation aí bonitinho. E pronto, é só colocar o seu código aqui, eu não tenho nenhum código à disposição agora, mas coloca aí o seu código, aleatório, clica em Seguinte e pronto, se ele der certo, ele vai dar certo aí na hora já, ele vai mostrar para você, vai mostrar quanto dinheiro você tem, e pronto, acabou, você está com esse dinheiro agora na sua conta. Se der errado, é aquilo que eu falei, talvez você queira trocar o cartão, porque deu erro e tal, ele vai aparecer essa mensagem aqui, o código inserido está incorreto ou não é mais válido, porque é isso aí, o código pode vencer, tá? Então presta atenção nas lojas que você for comprar aí, que eles podem te vender códigos vencidos aí, ou já utilizados de alguma vez nele, e vendeu para duas pessoas o mesmo código, então presta bastante atenção, principalmente nas lojas online, beleza? Então é isso, é uma dica ultra mega simples, você não precisa colocar o seu cartão de crédito aqui na PSN, você pode só usar o código, que é uma parada um pouco mais segura, né? Você não correu risco aí, a Sony já vazou aí na PSN, dados de muitas pessoas aí, aquela vez que a PSN foi hackeada e tal, então se você não quer ter essa preocupação, não quer ter esse medo, compra aí os códigos e você pode redimir eles aqui, tanto pelo console que a gente já mostrou no canal, e também aqui pelo site, como eu mostrei para vocês, como eu falei, é bem escondido, tá? Apesar de ser uma dica simples, uma dica boba, mas como vocês viram aí, é um negócio escondido, bem difícil de você achar, não sei porquê, devia ser uma coisa fácil para você gastar dinheiro com a Sony, mas eles escondem esse negócio e você tem que ser um detetive praticamente para encontrar. Mas é isso aí, por hoje eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, por favor não esqueça de deixar aquele joinha maroto para ajudar a gente aqui na divulgação, não esqueça também de seguir as nossas redes sociais, para você não perder nenhum conteúdo que a gente posta por aqui, e também não esqueça aí de se inscrever no canal, clicar no sininho para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal da Join Video Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo, e também... Playstation 1 Playstation 1 Playstation 1 Playstation 1 Playstation 1 Playstation 1 Playstation 1